Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O horror cômico de Uctena64. Esse é um canal que eu não conheço. Bom, pelo menos eu não me lembro de já ter visto algum vídeo do canal dele. É do tal do Renatons, ou Renatous, eu não sei se eu falei certo. Foi até uma sugestão lá da Twitch que eu já estou devendo de trazer esse vídeo. Eu até peço desculpa aí pra quem eu consigo ganhar lá no sorteio que eu fiz no dia e pediu esse vídeo. Não me lembro se foi sorteio, se foi um inscrito que pediu. De qualquer forma, tá aí pra vocês. Tá bom? Vamos ver esse vídeo. Parece ser algo de terror de jogo, tá? Então bora acompanhar naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, beleza? Com certeza! Então vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark. Isso tá aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com tubaranga! Vem brincar comigo, vem! Sem inovação, sem demora, bora pro que interessa direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Opa, opa! Tudo belezura? Opa! E quem fala é o Renato e você está com mais um vídeo. E por um acaso você já ouviu falar de Uquitena 64? Nunca ouvi falar. Ah, com certeza já deve ter ouvido. Relaxa, eu vou refrescar sua memória. O Uquitena, ou Uquatena, foi lançado em 1994 para o mundialmente conhecido Nintendo 64. Nunca tive. Diferente dos 90% dos jogos da época, esse tinha um objetivo mais ambicioso, ser um FPS de caçada com elementos de survival horror. Talvez você se lembrará após ver o menu do jogo, que é bem nostálgico. Ué, ainda não se recordou? Caramba, cara. Não conheço esse jogo não, bicho. Bom, talvez seja porque eu menti sobre tudo isso. O Uquitena 64, na verdade, é um jogo que imita o estilo gráfico do Nintendo 64, lançado em uma coletânea de jogos indies chamada DreadX, onde pegam vários desenvolvedores indies e é proposto a produção de um jogo em apenas 20 dias. Ele funciona basicamente da seguinte forma. Temos uma espécie de lobby com uma historinha própria e podemos ir selecionando qual jogo queremos jogar. Como já disse, entre os sete jogos que ele apresenta, um deles é o Uquitena, que foi desenvolvido pela mesma mente por trás de Lost in Vivo e Spook Scare, esqueci o nome dessa bagaça. Vamos logo pro Uquitena, vai. O game começa como se fosse um jogo retro arcade mesmo de caça antigo, apenas com o mapa disponível, a casa do Jeb. Ao selecionar, o game se inicia. E aí, Jeb. Eu só tive um trabalho aqui, mas estou ocupado agora, então eu achei que você iria Bem, o que é isso? Talvez não mais uma vez mais. Não, nunca mais. Mas sim, o trabalho é com a CPC. Eu não me lembro de onde. Eles têm um bão e um monte de infectados. E tudo que eles querem é que eles estão mortos. Você não tem que fazer nada mas shoot'em, e com uma câmera. A segunda vez. Isso é fácil. Você tem muita coisa mais? Não, você está certo. Meu canal foi demonetizado de qualquer forma. Você fez uma impressão. Você fez uma impressão, mas não para mim. Ok. Eu vou deixar os papéis de bão na sua truta. Tá, interessante. Após essa incrível introdução, podemos controlar o personagem. Basicamente essa fase funciona como um tutorial. É bem básico, ensinando os comandos que por sua vez são bem simples também. Podemos usar uma faca para quebrar e barris. Temos uma câmera onde possui uma função de fotografia. Eu acho que isso é óbvio, né? Né? Que que é isso? Ah, um esquilo. Pog. E um rifle de caça. Como podem deduzir, é um jogo onde caçaremos animais que estão infectados por algo. E após matá-los, devemos tirar foto do seu corpo. E deixarei o meu aviso aqui, para que caso não curta esse tipo de conteúdo, não precisa assisti-lo. Não tem problema, nos vemos na próxima. Olhando o papel que foi deixado... Eu curto pra caraca. Um pouco de informação é nos dado. Abre aspas. Um vírus no mal está fazendo os animais ficarem embolados. Nós damos dinheiro feliz, como prova que estão mortos. Isso é real. Não morra até que estejam mortos, e sem dinheiro caso morra. Com amor, centro de doenças do centro. Oxi. Eu acho que com essa introdução tosca, você já deve ter percebido que o Catena não é um game levado tão a sério, como o Silent Hill, por exemplo. E esse é um dos motivos de eu ter gostado tanto dele. A gente vai falar mais sobre isso com o passar do tempo. No momento, vamos só iniciar logo essa caçada. Bora? Ok. Load. Level concluído. Ah. Moradores foram dados como desaparecidos e pássaros estranhos foram avistados. A primeira fase é bem fofinha até. Se passando em fazendinhas, cortada por um lago. E no geral tem uma coloração bem neutra e... Ota caraca! O peru tá querendo comer ele, mané. Eita, morreu. O peru caiu. A partir desse momento, podemos ter uma noção maior do que a carta estaria se referindo a essas contaminações nos animais. Por algum motivo, os deixam hostilhas e uma aparência não tão elegante. Algumas cartas são encontradas relatando a visão dos antigos moradores, citando o comportamento estranho dos perus e mortes bizarras de galinhas. E por falar em moradores, um cadáver soterrado é encontrado, mostrando o fim das pessoas que uma vez viveram lá. Ah, eu não comentei, mas o jogo tem uma mecânica em que em toda fase tem uma espécie de boss. E nesse aqui são quatro perus conectados por meio de uma liga de carne e pernas. Se você tirar isso de contexto fica até meio estranho. É verdade. É verdade. Parou, parou. Eu sei que não é japonês, né? Na verdade, é uma mensagem em Caesar, ou César, ou... César! Entendi a referência. Jújo! Seja nosso deus recém-descoberto. A semente do além se enraizou sob nossas sagradas colinas. Ao lado dessa carta, um símbolo feito em sangue é avistado. Um deus, hã? Que tipo de deus faria uma coisa dessas? Olha, deixem marcados esse momento aqui que ele vai ser importante. Oxe! Eu acho interessante deixar claro que o protagonista do game não liga pra nada do que tá acontecendo. Basicamente não esboça nenhuma reação. Sempre soltando frases de efeito como... O que eu acho interessante é que isso combina muito bem com a proposta do jogo. Que seria imitar um game de caçada bobinho dos anos 90. Então eu acho que isso poderia ser chamado de imersão, talvez. Que isso? Lobos infectados foram encontrados nessa área da floresta. Ih, rapaz, agora é lobos. Olha, não que os perus não fossem assustadores, mas... Nesse lugar congelante enfrentamos coisas mais bizarras ainda, como lobos com alguns tipos de raízes saindo de seus corpos. E o pior, um boneco de neve. Que isso? O doce é bem maior que o anterior e possui uma atmosfera bem mais ameaçadora, com armadilhas em árvores e essa carne no meio dessas pedras. Porém, o humor do nosso protagonista continua intacto. Oh, fuck... O chefão do mapa é bem mais interessante também, sendo um cervo gigante. Ok, né. E como já tá de costume, temos algumas cartas interessantes em uma cabana, mostrando a perspectiva de seu morador. Relatos de um homem que andou escutando um som semelhante com a de um sino que saía da própria cabeça. Os barulhos eram acompanhados por sonhos bizarros, onde uma coruja asquerosa o alertava sobre algo ruim, que com o passar do tempo conseguiu perceber que as badaladas do sino estavam, abre aspas, se encorpando e aparentavam vir do centro da floresta. No final, encontramos uma carta desesperadora, onde esse morador não sabia mais dizer se estava dormindo ou se estava acordado, e que precisava fugir dali o mais rápido possível. Seguindo algumas pegadas, podemos ver o destino dele. De qualquer forma, a caçada feita, fotos tiradas, estava perto de completar a fase, então decidi dar tchau para o boneco de neve. Ah. Você não... Olha! Oh, fuck! Meu chute é meu melhor amigo. Essa é uma das melhores frases que poderiam ser ditas pelo Jeb, na moral. Gritos ensurdecedores de ursos foram relatados nessa cidadezinha abandonada. Um lugar cheio de neblina, esverdeado, com uma igreja no centro e muitos, mas muitos ursos mutantes. Eita, caraca! Você percebe que as coisas estão ruins quando o protagonista manda um... Eu não estou tão seguro sobre isso. Você acha que não vai dar bom? Pois é. É a partir desse momento em que podemos ver um medo surgindo por parte dele. Medo esse que vai cada vez mais aumentando, até que chega o ponto que... Oh! Eu tenho barbequeu aqui. Esquece o que eu disse. Na igreja temos um alçapão trancado, um revólver, que é ruim, mas pelo menos é estiloso. Olha essa animação que louca. E existe uma carta de alguém dizendo sobre salvação e também para pegar a chave no cemitério. Passando antes por uma estufa, a história daquele local é revelada. Eita, caraca! O brasileiro relata que algo estranho aconteceu. Maluco? Por algum motivo tinha memórias bem distantes sobre fazer uma caminhada longa e pegar algumas sementes estranhas no caminho. Como tinha uma estufa no quintal, decidiu usá-la para plantá-las e fazer uma pesquisa sobre. Bom, só de dar uma olhada de dar para saber que essa ação custou bem caro. Eu me sinto culpado, mas como poderia saber que isso aconteceria? As sementes que trouxe de volta comigo se espalharam como fogo. É algo mais animal do que vegetal e aparentemente são guiadas pelo sangue. Seguindo as orientações da carta e indo para o cemitério, encontramos a chave, que ao ser encaixada no porão, essa cena é vista. O que é aquilo? Ah, é uma flor? Minha nossa senhora! Focando agora naquela carta que foi deixada na igreja, informa o seguinte. O fim chegou, tudo está próximo. Se perder como eu fiz, é uma morte pior. Eles não entenderiam minha misericórdia. Quando chegar a hora do enterro, pegue a chave no cemitério. Com isso, sabemos o que aconteceu naquele lugar. Não claramente, mas eu vou explicar, relaxa. Como não temos certeza de quem escreveu a carta, estarei supondo que foi um padre, por ter encontrado ela na igreja e tal. Aparentemente, esse homem estava infectado com algo, e ele não queria que os outros, abre aspas, se perdessem também. E por isso, matou todos da vila. Essa seria sua tal misericórdia que foi citada. Para o padre, se perder é algo pior que a própria morte. Mas e aquela gosma verde no porão? Bom, por ter caveiras ao redor dela e não vermos o cadáver de qualquer outro morador da vila, você já sabe, né? Aquele amontoado, meio vegetal, meio animal, são os corpos dos ex-moradores da vila. Quando ele fala de enterro, talvez seja enterrar essa coisa. Nossa, pesado isso aí, hein? Ruídos estranhos foram escutados, vindo de uma casa abandonada nas profundezas da floresta. Eu gosto da progressão de terror do jogo. A cada fase, você sente que as coisas cada vez mais vão piorando. E essa seria o ápice disso. Se passando de noite nesse local infestado por árvores e não tendo nenhum tipo de inimigo, dando uma sensação inexplicável de solidão, eu não sei explicar direito. A qualquer momento, algo pode pular na sua tela e quebrar o silêncio que está vindo dessa mata escura. A gente encontra o atropamento. E... mais Caesar. Eu me tornei mais que um. Eu cresci, expandi e retorci, assim como todos os meus seguidores. Ah, mas que sonho medonho. Mesmo morto, continuar crescendo. Tá, mas de quem seria essa carta? Assim como todos os meus seguidores? Que seguidores? Vamos deixar isso de lado no momento, vai? Encontramos outro relato. Dessa vez, sobre um homem dizendo que irá rejeitar essa metamorfose que está sofrendo. Porém, já está praticamente morto enquanto escreve. E que não é pra procurar por ele. Ele já é um caso perdido. Ele comenta um pouquinho sobre o mapa em que jogamos também. Aparentemente, essa floresta poderia servir como uma espécie de armadilha. Porque sempre muda as rotas e as árvores sempre estão se movimentando e crescendo também. O lugar em que precisamos tirar a foto é um sobrado bem antigo. Entrando no local, encontramos o cadáver de um homem que acabou morrendo de fome. Caraca, mané. Radical. Radical. Fazendo o caminho de volta, a Jeb se prepara para entrar no campo e que uma cobra gigante e preta aparece diante do protagonista. Essa é uma luta bem simples e chatinha até. Só ficar atirando e desviando. Após matar um bicho, ela cospe uma espécie de planta que por sua vez se abre e espalha um gás verde pelo ar. Não, o que eu fiz? Isso não é certo. Isso não é certo. Sinistro, bicho. Ok. Mais uma vez. Basicamente, fazemos o mesmo caminho que um ocultista fez. Desde a primeira carta com a escrita em Caesar, podemos encontrar outras interferências sobrenaturais em cada fase. Não sei se vão se lembrar, mas na de neve, tínhamos uma carne posicionada ao redor de rochas, simbolizando um possível ritual e também sendo a provável fonte da badalada do sino que o morador escutou. Durante a fase dos ursos, o jardineiro encontrou sementes estranhas, provavelmente deixadas pelo próprio ocultista. Como vimos na primeira fase, seu objetivo era espalhar as sementes sagradas de algum deus. E por fim, a segunda carta em Caesar, na floresta, nos mostra que todos os seguidores da seita, junto com o líder, se transformaram em algo. Eu vou chutar aqui que tiveram um fim parecido com o de Jeb. Viraram vegano. Não, não. Não, não, não. É brincadeirinha. Ah, mas por que esse culto estava querendo espalhar essas sementes? Bom, eu vou responder essa pergunta com outra pergunta. Por um acaso, você se perguntou o que diabos é o Katena? O Katena é uma criatura citada em várias tribos indígenas ao norte dos Estados Unidos. Seriam mitos ou histórias sobre uma cobra negra gigante com chifres. No jogo encontramos referências aos shiroquis, e por isso, focaremos nele. Nessa história, o Sol fica com ciúmes da lua, e por isso, lança uma doença aos humanos. Como resposta, a humanidade pediu ajuda aos homens pequenos, basicamente os gnomos, para assim matar o Sol. O plano foi fazer um homem se tornar uma serpente horrível, que se chamava o Katena. A criatura foi até a casa do Sol, e acidentalmente matou sua filha. Como consequência, os humanos a traíram, e foi levada a Galunlat, que seria basicamente um mundo espiritual. Porém, o Katena fugiu, e ficou furioso com o povoado. Um médico Shao Nid, outra tribo, acabou sendo capturado, e se voluntariou a lutar contra a cobra. O homem sai vitorioso, e leva um cristal chamado Ulun-Suti. Esse minério seria capaz de fazer coisas incríveis, desde sucesso em caçadas, em fama, dinheiro, e até mesmo o amor. Bom, depois dessa pequena lição de história, eu acredito que o objetivo dos ocultistas foram um pouco mais claros. Eu acho, né? O grupo pretendia reviver o Katena, para que logo em seguida pegasse a Ulun-Suti. O cristal iria fazer o culto basicamente ser invencível. Porém, algo deu errado. A floresta sangrenta era com armadilha, e o grupo acabou falhando. Eu cresci, expandi, e retorci, assim como todos os meus seguidores. A mitologia informa que para derrotar o Katena, o médico Shao Ni fez um círculo de fogo à sua volta. Jeb não faz tal etapa, e por isso não conseguiu finalizar o serviço. Ou será que conseguiu? Se preparem, porque eu descobri um final secreto. Jogando normalmente a fase final e tirando a foto do lenhador, use o código FLY e espame o botão de pular. Jeb voará. Voando por cima da montanha, cortando o caminho, o jogador poderá entrar em seu carro com segurança. É, eu tenho certeza que isso é canônico. Confia. Ih, rapaz, já era. Vai pra lua. O que é isso? Bom, isso foi o máximo que eu consegui extrair do jogo Katena 64. Esse é o momento do vídeo em que eu mais converso um pouco com vocês do que coloco várias edições e essas coisas. Eu tô bem cansado, na real. Eu sei que muitas coisas se encaixaram de forma perfeita. Inclusive, essa teoria que eu fiz ia ser descartada. Porém, eu achei que o vídeo ia ficar meio completo sem ter pelo menos a minha visão do que aconteceu. O que acontece é que como o jogo foi criado em 20 dias, algumas coisas parecem que ficaram inacabadas. Não falando que foi ruim, pelo amor de Deus. Eu adorei o jogo, tanto que eu fiz um vídeo dele. Conhecendo os outros jogos do Akuma Kira, é meio estranho o Katena ter apenas um final, por exemplo. Tanto é que a flor de carne que eu nem citei durante o vídeo inteiro não tem nenhuma explicação. Pelo menos, não, que eu encontrei. Esse foi o máximo que eu consegui tirar da história pro vídeo não parecer ser incompleto. E eu espero que você tenha gostado mesmo assim. É muito divertido fazer esse vídeo. Eu nem preciso falar que eu adorei o Katena, tô fazendo esse vídeo sobre ele. E também, os jogos que aparecem dessas coletâneas normalmente são jogos feitos para brincar, são desafios. Então, por exemplo, putz, eu quero ver se eu consigo criar um jogo em 20 dias. Então, eu vou lá e crio um. Não é necessariamente um negócio de ser sério, que tem que ter uma puta história por trás. É um negócio pra ver se você consegue fazer um negócio bem legal. E eu acredito que Kuma Kira conseguiu chegar a esse ponto. Dificilmente teremos uma sequência ou um director's cut. Até mesmo porque, como eu disse, é tudo uma brincadeira. Eu planejo jogar os outros jogos da DreadX Collection um live no site roxinho. Eu vou deixar no comentário fixado caso você queira assistir. E eu acho que é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E até a próxima. Valeu. Nossa, esses bichos, cara. Tá, e me diz esse daí foi o Renatozo trazendo pra vocês aí um pouco desse jogo que eu não conheço. Como eu falei pra vocês, isso aqui pra mim é novidade. Assim como eu não lembro se esse canal também vai uma novidade pra mim. Eu não lembro. Cara, esse nome não me é estranho. Eu acho que eu já vi um vídeo desse canal. Bom, de qualquer forma, eu gostei aqui do compilado dele mostrando a sequência desse jogo. É interessante, embora seja um jogo antigo, realmente dá... Assim, pelo menos eu tive a sensação de um pouquinho de terror. Não foi aquela coisa de, ó, caraca, de dar medo pra caraca, pá. Mas pelo menos a ambientação deu aquela sensação de vazio de fato. Aquela coisa que como se você estivesse de fato numa floresta sozinho tendo que fazer várias missões cabulosas com vários monstros ali que você tinha que matar e fotografar e catalogar e um negócio sinistro. Bom, interessante o jogo. Parece ser bem, realmente, um jogo divertido, né? Pra se jogar, passar o tempo e tal. Mas é isso. Link desse vídeo dele estará na descrição. Se vocês quiserem mais vídeos do Renatozo é só dizer aí nos comentários. Se tiver mais gente pedindo a mesma coisa que você deixa aí pegando pra poder assistir, beleza? Se você ainda não deixou seu like deixa seu like pra poder me ajudar, tá bom? Se você não se inscreveu ainda no meu canal se inscreva pra poder ajudar o Negão e muito obrigado por ter ficado comigo até aí, tá bom? Vou ficando por aqui até a próxima e valeu! Caraca, esse cara tá olhando pra mim. Pera aí, deixa eu pegar aqui no pescoço dele mas, ó, sou hétero, hein? Pera aí, deixa eu ver o que eu vou falar pra você deixa eu pensar. Ah, já saiu. É... Alexandre na área. Baaaaa...